E no episódio anterior, tem alguma coisa errada nessa imagem, você está vendo? Não! Olha lá! Por que a vaca ficou amaldiçoada? Por quê? Agora fique com o episódio de hoje! Roda a vinheta, produção! Morreu, 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 eita! Morreu, morreu! Quando entra dentro de uma igreja dessa, a pessoa já fica, gente, amaldiçoada! Por isso que aquele cara... Que cara, Fabrício! Este cara não ficou, porque ele não ficou lá dentro! Agora ficou! Mas a gente não quer falar daquele cara, então vaza daqui! Isso aí, vazou! Bom, a gente quer falar da vaca! Que vaca? Desta vaca, gente! Se você é cego... Bom, quando ela era pequena, uma vaquinha, ela era pequena, tá, gente? Ela era pequena, depois ela cresceu, cresceu! Pronto, ficou adulta! E aí, quando ela ficou ali dentro, gente, da igreja... Aí, ela ficou do mal, ela ficou malvadinha! Por quê? Ela ficou assim, ó! Ela ficou assim, preta! Ela foi feia pra caraca! Ela era da paz branca, e agora ficou preta, foi feia! E aí, mas aquele velho, lembra aquele velho antigo, gente? Esse gordo aí, tu deve até ter levado um susto, né? Esse gordo com a barriga escrota aí! Beleza! Bom, gente, esse gordo aí era assim, ó! Era assim, parecia com um Brad Pitt na versão pobre! E é isso aí que tinha acontecido com a vaca! Então, fique pro próximo episódio! E você verá... O QUE VAI ACONTECER NA CIDADE PROIBEDA! ARR!